A CIDADE NO BRASIL Ah, vamos ao trabalho agora, finalmente Bigotudo Cadê os presos, soldado? Idiotas Deixaram todos escapar Vacilões É Preciso catar esses bandidos Preciso de um carro Um carro militar Sai daí, soldado Olha Presta seu carro, eu já devolvo Maricas Vamos pro trabalho agora Avistei um, avistei um 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 Isso aqui Já foi Mas foi mais fácil Calma Droga Já tem helicóptero Já Sai da frente Pedestres Seu louco Nossa Boa Fecharam ele Mas foram de a grande ajuda Já foi Já era Pegaram aqui Isto Agora vai ficar mais fácil Ele vai dar a volta Aqui Onde esse cara está indo Aqui Opa Boa Tem um colete ali Sou o mal Aqui em West City Sabe como era Ali Ele 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 Eita Bicho Sai da frente Onde esse suspeito está Esse camuflou Eu não consigo vê-lo Aqui Cadê ele Cadê ele Caramba Nem sei quem que eu matei ali Suspeito já era Eu não consigo vê-lo A cidade aqui é muito louca Tenho dez minutos para caçar o outro Só um dois Nem Apesar de ver um carro novo Tem um carro ali em cima Sou muito grato Agora sim Eu estou de volta no game Não consigo né mulher Corte Bora catar os filha da puta Avistei Avistei Só um Que isso Tá Vamos eliminar esse aqui Primeiro Já era Nossa Ele está com um M4 Sai da frente Próximo está em Ocean Beach Tá Droga Vai virar aqui Vira aqui Moleque Que isso Moleque Filha da puta Já toma Calma 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 Os pneus Filha da puta Já foi um Furaram meus pneus Isso 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 que eu chamo de ajudante da lei Véi No próximo está onde Opa Nossa Pick Brian O'Connor aqui Véi Eita Viraram ali Calma Nossa Boa Calma Esse aqui vai ser Vai ser o primeiro Boa Falta o próximo Volta aqui Volta aqui Nossa Mas que droga Véi Tem um olé Nossa Já foi 25 24 vítimas Véi Nossa Boa Essa cidade aqui é mais frenética Pega 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 esse macaco Pega esse macaco Pega esse macaco Pega esse macaco Bate a cabeça Não Nada a ver Irmão Calma Calma Pega esse macaco Esse cara aqui tá Sai da frente Nossa Que safado Sai da frente Calma Nossa Tô brigando com a polícia Tô brigando com todo mundo Aqui Sai da frente Você também Nossa Quatro estrelas Meu Deus Cara Que cara Que cara Tá arrumando Doidão Boa Que que tá acontecendo Véi Que deu o cara Opa Fudeu Calma Opa O cara tá ali Mata Boa Eliminei Só que agora Eu seria eliminado Ai meu Deus Tem 45 segundos Boa 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 Parado Parado Já foi Tchau Mais 49 segundos Obrigado Sargento Sargento Que que eu tô Mando também Ó Catais de frente Já toma O que que é isso Opa Furou o pneu deles Nice Valeu Valeu Agora toma Desceu do carro Vai tomar também Que burro que eu sou Véi Cadê Preciso de outro carro Preciso de outro carro Nossa Tinha de ligar Essa equipagem Nem sabia Sou novo Né Nossa Logo Bugado Chega com tudo Já toma Já toma Acabando com as balas Da minha Use Toma Já foi Já foi Já foi Já foi O próximo tá pra cá Ah Não tem luz Só que tô com preguiça Aqui ali Eita 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 Nossa Quantos Ah Eu vou trombar Todo mundo Isso aqui Tem coragem Nossa Olha isso Deixa eu sair do carro Aqui Pra que vai ficar Loco Eu não tenho Me tranca Fudeu Vai ter que ser assim Né Que isso Tio Nas costas Que pilantra Acho que De pistola Né Caralho Que que é isso O cara Tá de 12 É menor Fudeu Fudeu Joga o molotov Vai morrer Todo mundo Vai morrer Queimado Seus animais Vai foi Todo mundo Eu tenho 35 segundos Eu nem tinha visto Nossa Mano Que que eu rumei Aí agora Fudeu Vou ser baleado Até a morte Aqui Não come no meu cu Preciso de um colete Preciso de um carro Ixi Tá fudido Cadê Cadê os carros de polícia Quando não é preciso Cadê 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 Ô filha da puta Que trouxa Cara Eu tenho 5 segundos Já Opa Um barco Náutico Isso aqui É Tô Enfim Toda Opa E Opa Cô Cô Acipe E Cô Cô